Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do CDD E antes de eu apresentar mais um conteúdo relacionado ao Cruzeiro, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD Se você torce para o Cruzeiro, com certeza você vai curtir o canal No mais é isso, bom vídeo a todos Fala pessoal, esse vídeo do CDD é patrocinado pela 1xbet E você não pode perder a oportunidade de ganhar dinheiro na maior casa de apostas do mundo Clica no link do comentário fixado que eu vou deixar para vocês E utilize meu cupom DEPRESSÃO Que com ele você se registra e seu primeiro depósito será dobrado automaticamente É só coisa boa para você começar de fato e da melhor forma nesse ramo que está dando muito dinheiro E lógico, jogue com muita responsabilidade Comecei jogando na rua, sempre adorei jogar futebol Joguei futebol de salão, num clube BH muito tradicional que é o Olímpico O Olímpico é um celeiro assim, de grandes craques do futebol de salão de Belo Horizonte Mas eu sempre gostei de jogar de pivô mesmo, mais na frente Eu não sei se eu roubaria a sua posição Mas poderia ter roubar, dependendo dos jogadores estivessem do seu lado Amoroso, mas eu sempre gostei mais de jogar na frente Mesmo na época do futebol de salão, eu insistia Ah, eu quero jogar Eu tinha uma certa facilidade para bater também de esquerda e tal Eu quero jogar de A lá Aí o técnico falava, não, você vai para o meio Mas o mais engraçado disso tudo foi o dia que eu falei para o meu treinador lá no Olímpico Eu falei, eu chamei ele e falei Seu Rubens, é o seguinte, eu vou abandonar o futebol Eu não vou jogar mais bola Ele falou, mas por quê? Não que eu fosse um cara assim, essencial para o time, não era? Era terceiro reserva Ele falou, olha, é o seguinte Eu comecei a tocar, eu estou apaixonado pela guitarra Estou aprendendo a guitarra, estou estudando música E os ensaios são à noite e o treino também, então eu não consigo ensaiar Aí eu venho treinar Ele olhou para mim e falou Você vai se acabar nas drogas A sua mãe já sabe que isso, não faça isso, meu filho, não faça isso E hoje isso virou uma piada lá no Olímpico Porque assim, né, a música ganhou um cara mais ou menos E o futebol não perdeu ninguém Não, que isso Vai saber lá, olha a qualidade Olha a qualidade, pediu a bola, ó Ó, tem um mãozinho no Dida de canota aí Putz O Dida deixou, o Dida deixou Vai, tá bom Você se deixou não, né? Acho que não, hein? Do jeito que dominou e... Hein, Dígia? O domínio na canhotinha já bateu aqui, ó Não, tem intimidade Mas graças a Deus que ele foi para a música O Cruzeiro entrou num, assim, numa menos-valia moral Depois de uma matéria que saiu no Fantástico Dizendo as atrocidades que eram cometidas nos bastidores do time Ali deflagrou uma coisa que putorcedor, cara A gente não sabe, a gente tá do lado de fora, a gente não sabe Do bicampeonato da Copa do Brasil, recém Tinha ganhado naquela década, duas campeonatos brasileiros E tinha ganhado do Flamengo e do Corinthians consecutivamente Duas Copas do Brasil De repente fala assim O time tá podre por dentro Numa matéria do Fantástico Aquilo foi de uma, assim O jogador vestia a camisa do Cruzeiro com... Sabe? Não tinha nem orgulho de vestir aquilo ali Ficou uma baixa estima O ano todo, que um time que não era tão ruim Não era um time pra cair, pô Não Não era um time pra cair Você pega um... É que entrou naquele espiral O time do Cruzeiro É, como entrou o Grêmio agora, recentemente, né Enfim Então foi uma... Um baque moral que o Cruzeiro teve Que tá sendo resgatado agora Sabe? Limpou, não tem mais O tal do... Pra mim é o centrão do futebol O tal do conselho O conselho deliberativo Esses caras podem jogar o time pra cima Como pode jogar pra baixo Mas normalmente é uma chaga, né São cúlpices do que aconteceu com o Cruzeiro Não é só falar de Itaís, Serginho e o Wagner Pires É também o conselho deliberativo Onde estava o conselho na hora de fazer tanta dívida Na hora de pagar 10 milhões de rescisão do Fred Enfim, essas coisas que o Cruzeiro fez E que jogaram o Cruzeiro onde foi Pra começar uma Série B com 6 pontos a menos Por causa do transfermã Oh, meu Deus do céu Isso é coisa que acontece com o time da grandeza do Cruzeiro Não pode Então foi um baque violento Então essa turma aí Luvanor, Edu Essa turma que estava aí Merece o nosso aplauso, né O Anderley, né Belo Horizonte até fechou Pode contar essa hora Não pode contar, né Pode já Então Passou das 10 Hoje em dia tem que ter certos cuidados Fechou o motel O Ferro de Rio Fechou em Belo Horizonte E eu não era muito de ir pra noite Eu nunca fui de ir pra noite nem nada Eu sempre fazia minhas coisas privadas Eu não gostava muito de ficar com o conselheiro Conselheiro corneteiro pra caramba Quando você perde, o conselheiro te xinga Tu não joga nada Eu falei, aí, meu irmão Vamos ser campeão Eu não vou ficar no meio dessas festas, não E aí eu sumi Campeão Eu fui pra festa Minha festa E aí, meu irmão Na época era a rádio Nextel E todo mundo sentindo a falta O Anderley me Cadê você? Tu tá onde, moleque? Tá todo mundo aqui Eu falei, pô Tu é onde? O senhor gosta de estar Onde tu tá? Eu falei Amanhã a gente conversa, professor Eu, hein Aí no outro dia Ele me chamou na sala Tu tava onde? Eu falei, pô Preciso falar? Pô, não é não, Djalma Pô, eu, hein Vou botar no meio de conselheiro Pô, não, meu irmão Deixa eu fazer minha festa lá quietinho Aí depois chegou os meus amigos, né Porra, por que que tu não falou antes da festa? Mas você tava morando ali É, morei lá, morei Morou, né? Morou, né? Morou quantos meses no motel? Não, mori uns seis meses Seis meses Meio aninho? Seis meses, é É porque aí é pra relaxar, né Banheiro, água quente Essas coisas tudo Ficou na vontade Em casa não tinha, né? Lá tinha, pô Olha o que que aconteceu O nosso empresário, o Fernando Furtado Que tá com a gente, né? Eu montei o skunk com ele Ele... É... Um dia chegou pra mim E mostrou um gol Isso foi lá em 2014 Uma menina fazendo um gol no campeonato espanhol É esse gol aí, ó Esse gol Olha esse gol, dear Olha esse drible Que isso, que golaço Ela tinha aí seus 17 anos, 18 Eu fiquei encantado E o Fernando, nosso empresário Ele era atleticano E chegou num momento ali Que ele desistiu Aí ele passou pro Barcelona Eu sei que ele tinha passado pro Cruzeiro Pois é, deveria Deveria Mas passou pro Barcelona É... E me mostrou esse gol Porque ele acompanha tudo do Barcelona Tipo, se tiver campeonato de truco Ou porrinha do Barcelona Ele sabe o resultado Ele sabe tudo E ele me mostrou E eu falei A gente tava fazendo o disco Falei, a gente podia fazer uma música O pessoal cobra tanto A gente fazer outra música de futebol Podia fazer uma música pra ela Agora fala do futebol feminino De outra coisa e tal Conversei com o Nando O Nando, na época A gente tava compondo as músicas pro álbum E o Nando, sabiamente Colocou umas coisas de Barcelona, né Tela de Gaudí Obra de... Miró, Gaudí Desculpa, obra de Gaudí Tela de Miró Fala do Picasso Fala de Messi Falou daquele contexto ali De Barcelona De onde é a Alexia, né E lançamos Mandamos a música Tivemos que ir lá Pra pedir autorização E tal Encontramos com ela Uma garotinha assim, né Uma menina ali Da categoria de base Do Barcelona Acho que ela não tava nem entendendo O que a gente tava falando Bom A letra eu sei que ela não entendeu Alguém teve que traduzir Provavelmente Vocês tiveram algum retorno dela? Depois que a música ficou pronta? Sim Nós tivemos com ela em Barcelona A música já tava pronta? Já tava pronta A gente fez tudo Nos moldes Ela tem que escutar Ela tem que aprovar Tem que dar uma... A autorização já foi assim Vocês foram atrás A autorização já A música pronta Você não pode fazer uma homenagem Aí eu fiz o maravilha Lá do Jorge Benjó Você tem que ter a anuência Da pessoa e tal Então a gente ficou conhecendo a Alexia Assim Uma... Ela tava ali no... Sei lá Começando o profissional, né Mas a gente não imaginava Que um dia ela ia ser Melhor jogadora do mundo Dos que você viu Pra você pensar mais um pouco nos 11 Dos que você viu jogar Qual é o melhor? Então vamos lá É... Mais de perto Com uma frequência maior Posso falar três? Pode Eu colocaria o... O... O Joãozinho Ponta esquerda Que era brilhante É o futebol que o torcedor gosta de ver, né Futebol de drible De gols bonitos e tal Jogava muito Então o Joãozinho Eu coloco o Alex O Alex Ele sim Ele apesar de ter passado em vários clubes A gente sente a identificação dele com o Cruzeiro Apesar de ter com o Palmeiras e com o Curitiba É... E colocaria o Nelinho Nelinho foi um grande ídolo que eu tive na infância Porque... É... Foi o auge dele, né Foi quando ele jogou a Copa de 74 Fez aquele gol Contra a Itália Foi uma criança Aquela coisa do chute potente Do chute potente Pega muito forte E aquelas faltas que ele bateu ali Contra o Internacional Que a bola... O manga Corria pra um lado, pro outro E o Nelinho Eu me identificava muito Assim, ele Apesar de ter jogado no rival depois Eu me lembro ele fazer gol Ir na torcida do Atlético Comemorar Mostrar camisa Isso tudo faz com que Um garoto, né Se identifique muito com a... Com o jogador É um super-herói, né É um super-herói Então eu colocaria esses três Os dois primeiros Joãozinho e Nelinho Porque foi... Como eu falei É esse time do Cruzeiro Que me fez falar Com orgulho Pô, sou Cruzeiro Então a gente dos teus 11 Já livramos quatro Certo? Já livramos quatro Não, falei três Então o Tostão Mas esses três Tostão Tostão Mas esses três Goleiro eu coloco o Raul O Raul Apesar do Dida Do Fábio Tem uma importância incrível Na zaga eu colocaria Outro cara que eu não... Bom, não há lateral Nelinho Na zaga eu vou trazer um pouquinho mais para agora Eu acho que o Dedé Foi fundamental para o Cruzeiro ser bicampeão brasileiro A gente já está falando de 13 e 14 É, bicampeão brasileiro Contra o time marcante Apesar do desfecho A saída dele O Cruzeiro foi um pouco conturbado E colocaria... Falta um lateral Não, eu colocaria o Dedé e o... Aí falta mais um zagueiro É Tem dois caras que eu não vi também Que assim, que também participaram desse time O Perfumo e o Procópio Então eu fico um pouco na dúvida Eu não posso pôr o Moraes Porque o Moraes era um cara mais truculento Mas é o cara, é o zagueiro Então, sei lá Eu vou de Procópio Procópio Vamos ficar ali No Brasil No lateral direito, né Linho Lateral esquerdo, o Sorim Ficaria de Sorim, não é mais o Sorim Aí no meio ali vai Piazas e Carros Falta quem? Alex já está Disseu Lopes Já deu, né? Disseu Lopes e Alex Tostão Tostão e faltar Falta um Joãozinho Joãozinho, Joãozinho Viu, Djalma? É mais ou menos esse time aí Está bem escalado, Djalma? Rapaz, ainda tinha ainda Boa, tinha massa Muito bem escalado Você tem no mesmo time Alex Tostão e Disseu Lopes O Jairzinho ficou de fora Por causa Mas é porque eu acho isso Eu acho que o Jair Ele foi muito assim Da situação ali Daquela Libertadores, né? Ele ficou uma temporada só no Cruzeiro Esses outros que eu falei Jogaram mais tempo O Joãozinho mais identificado, né? É Eu acho que jogaram mais tempo Se identificaram mais com o clube Tem que agradecer, né? Pelo trabalho que foi feito esse ano Conseguiram o objetivo de ser campeão E voltar à primeira divisão Mas tem que ter contratações É um time da Série B Ok, beleza Agora é Série A Então temos que saber separar as coisas Com certeza Porque com esses jogadores Com todo o respeito a eles Ah, deu pra entender E acho que eles sabem E eles sabem disso Então, muito obrigado Voltaram com o time Mas tem que ter contratações Pra jogar uma Série A Copa do Brasil Entendeu? Então, todos sabem disso Que essa é a realidade, né? Pode até se ter Uma certa paciência Com o Cruzeiro no ano que vem Mas o Cruzeiro é grande demais Ninguém vai esperar menos Do que o time Na ponta de cima Da tabela Ô, Prirral Eu, assim Longe de mim Ter o entendimento de futebol Que vocês têm Eu acho que o Cruzeiro hoje Teria um time pra ficar ali Talvez eu possa estar Até exagerando um pouco Mas meio da tabela Pra segunda folha ali, né? Me brigar ali, tá? Pra não ficar muito Perto da zona de rebaixamento E é o que você falou A torcida do Cruzeiro Tá acostumada com outra coisa Apesar de eu achar Que a torcida do Cruzeiro hoje Ela tá, vamos dizer Ela tá cascuda Ela perdeu a vergonha Sabe, assim Perdeu um clássico Tá cantando Na sua época Não era assim, né, Leandro? Uma torcida ultra exigente Mas hoje não é Você vê o empata em casa Com o Ituano A torcida tá cantando É uma outra geração Com uma outra mentalidade E eu falei isso Quando começou a pandemia Quando o Cruzeiro Começou a jogar a Série B Eu falei Agora é a hora Do verdadeiro cruzeirense Do amor incondicional Contra tudo e contra todos E foi o que A torcida usou muito Assim, porque, né? Foi um momento Em que todo mundo Queria chutar a cabeça Do Cruzeiro Cachorro morto Como é que era Jogar com o David De centroavante? Complicado É? Grabo, difícil Gaguinho, né? Era gago, né? Na época, pô Ele era gago Hoje ele tá bem, né? Fez tratamento Recuperou E na época, meu irmão Ex-gago 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 E aí o Cruzeiro Invencibilidade Perdemos lá na Bahia Contra o Vitória Alex não jogou esse jogo E aí, meu irmão Primeira bola Não cruzei Ele veio pro primeiro Lá no segundo Foi pro segundo Eu cruzei no primeiro Pô, chegou no intervalo Ele querendo me bater De qualquer jeito Que eu não dava a bola nele E ele tentando falar Que ia me pegar Que ia me pegar Eu chamei o segundo Eu falei Ele quer me bater Não deixa ele me bater Que ele é mais forte que eu E aí foi o maior rebuliço Que eu não tocava a bola nele Só toca a bola no Alex No Alex Falei, pô, dele Não é nada disso, cara Pô, tu tá de implicância E aí depois Eu falei Meu amigo Tu vai brigar comigo, cara E depois resolveu Mas ele ficava chateado Porque eu não tocava a bola nele Mas às vezes a bola não chegava, né? Você foi centroavante Sabe Mas ele achava que eu Era implicância com ele Aí o centroavante fica louco, né? Imagina ele gago O Gabriel centroavante O mais importante Mais importante David jogava muita bola Não, jogou muita bola E meteu muito gol Só que aí ele Depois a gente Botou a amizade Pronto Mas o gaga era complicado E ele foi importante, né? Muito, muito Pra aquela conquista ali Trips Coroa 2003 Só que no segundo semestre Ele transferiu O mota começou a brilhar Deixa eu te perguntar uma coisa Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário Trabalhar de onde você quiser E principalmente Gerar muita receita Pois é Hoje a sua chance Tchau 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 Tchau